Música O Loja Dense encara o Cerâmica lá em Gravataí E esse jogo contra o vice-líder promete ser outra pedreira Porque tá jogando fora de casa Já encontrou o Caxias na última partida Acabou perdendo por 1x0 aqui no Florestal Ele que é líder, tá disparado agora com 20 pontos E esse outro jogo vai ser uma dureza A gente sabe que é um jogo difícil Essa copinha, os jogos têm sido difíceis A ideia é continuar o nosso trabalho Conseguir um bom resultado Cerâmica nós vencemos aqui A gente sabe que em casa a Cerâmica é muito forte Tem feito o resultado Eu acho que só perdeu pro Caxias lá Venceu o Novo Hamburgo Mas a gente tá aí pra fazer o trabalho A classificação já foi alcançada Mas nós queremos nos posicionar um pouco melhor Até pra cruzar com os adversários um pouco Um pouco mais, um nível mais baixo Do que a gente ficando na verdade Em quinto lugar A gente pega o primeiro da chave 1 Que seria o Inter Então a gente quer fugir Ao menos desse primeiro mata-mata Desses adversários Porque a copinha na verdade Ela tem aí de repente um teor De um pouco mais Um campeonato um pouco mais fácil Em função daqui a pouco dos times Estarem com foco em outros campeonatos Por exemplo, o Lajadense O grande objetivo dele é o Gauchão do ano que vem Mas não dá pra esquecer também Que é um torneio E tem aí daqui a pouco Pode levar o time até pra uma Copa do Brasil É, na verdade assim A gente não começou Se for despegar Porque estamos um pouco atrasados Na questão de jogadores tiraram férias Fizeram aquela grande campanha Então agora as coisas vão andando Num ritmo pra nós E a gente com certeza Vai chegar fortalecido no mata-mata Acho que o Lajadense é um dos times Que com certeza vai chegar entre os quatro A gente acredita nisso O grupo acredita nisso A gente sabe que o futebol tem suas dificuldades Por isso que a gente está tentando Uma melhor colocação Pra evitar nesse primeiro mata-mata Cruzar com adversários mais fortes Mas pode ter certeza que Nós temos dois jogos importantes pra nós Em questão de pontuação Mas queremos chegar muito forte No mata-mata Desculpa E sabendo que Essa Copa RS É realmente uma boa preparação Uma excelente preparação Pro Gauchão do ano que vem 15 de janeiro Tá começando aí o Gauchão Série A Um novo desafio E talvez muitas caras Que nós temos hoje No Lajadense Nós não vamos estar vendo No ano que vem E alguns reforços Podem estar surgindo Pro Alves Azul Como é que está Essa função de negociação Até porque o diretor de futebol Hoje Tem aí uma E o supervisor Eles tem uma característica Toda de buscar Esses novos talentos Aí pro Lajadense Mas tu também Tá envolvido direto nisso Né, Ben? É, na verdade Nós, a diretoria A gente tá Em contato diariamente Tem trabalhado bastante Ontem A gente ficou até muito tarde Negociando com Alguns jogadores Pra tentar trazer Pro Lajadense É o jogador Tendo interesse E sendo um jogador Que a gente queira A gente passa Pra questão pro financeiro Aí a questão financeira Fica com o Mário Com o presidente Resolver isso O presidente do Everton É indiscutível A gente gostaria Que ele estivesse aqui Mas o momento É um momento de descanso Mas a gente tá ligado Podem ter certeza Que o clube Tá atrás de reforços E em nenhum momento Deixou de De controlar Jogadores Alguns jogadores Estão disputando Os campeonatos ainda Que são a Série C Então a gente espera Mais um pouquinho Mas vamos ter um time Forte com certeza Certo então Lembrando que o jogo Do Lajadense É no domingo Lá em Gravataí Contra o Cerâmica Realmente vai ser Um jogo duro Um jogo difícil Mas é importante O torcedor tá aí Ligado nessa partida Porque com certeza O time do Berperera Vai fazer bonito Com a imagem de Lucas E Schirmer Marcos Stout Para o Jornal da Univates